E 70 fogueiras tiveram que ser apagadas pelos bombeiros ou pela polícia durante essa véspera de São João. E a fiscalização vai continuar até o dia 28. A polícia militar foi acionada para atender esse tipo de ocorrência. A princípio é feita uma orientação à população, porém, incorrendo em repetição do crime, pode ser aplicada a multa e também a condução à delegacia pelo crime de desobediência. As operações Nômade e São João sem fogueira se estendem até o dia 28. Isso, até as 0 horas do dia 28, a polícia militar vai estar intensificando suas ações nessas duas operações. O pessoal sabe que não pode acender fogueira, mas ainda insiste, né? Foram mais de 700 chamados que a polícia recebeu só nessa véspera de São João.